A expectativa é muito grande, quem olha assim e fala, meu Deus, será que vai dar tempo de ficar pronto? Quando acendem-se as luzes, começa tudo o espetáculo e se Deus quiser vai dar tudo certo. Estamos mais uma vez ansiosos, por mais que a gente está fazendo um evento todo final de semana, mas todo evento novo é uma emoção, a parte é diferente. E tenho certeza que o pessoal da região, porque não vai ser só o pessoal de Alto Garça, muita gente da região está vindo, os hotéis estão todos lotados, casas, todas pousadas. Então, assim, a gente espera um grande público e com certeza, mais uma vez, vai ser a maior de todas. Vai ser melhor que a do ano passado, porque a tendência é a gente estar sempre crescendo, claro, com o apoio da Prefeitura Municipal, ela que está nos proporcionando tudo isso. A gente está aqui só organizando para esse público que nós estamos esperando mais tarde. E o melhor de tudo, portões abertos. Rapaz, isso aqui não tem preço. Nós tivemos na semana passada em Rondonópolis, 250 reais para assistir o show do Matheus e Cauã. 250 reais. E hoje nós vamos ter o privilégio de estar entregando para a população um evento totalmente gratuito, de graça. É como a gente costuma dizer, é o dinheiro do povo para o povo. A gente sabe, não é 100% de graça, porque a gente tem os nossos compromissos com os órgãos públicos. Porém, está devolvendo para a população do jeito que ela merece. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que tem pessoas sérias trabalhando aí por trás disso, que vai nos proporcionar isso, trazendo um show dessa envergadura com portões abertos para o público. Ou seja, quatro dias de muita festa aqui para o nosso município. Com certeza, hoje é só o primeiro dia, hoje só começam as emoções. Agora, a dificuldade é só o primeiro dia mesmo, porque o povo vem, quer conhecer e tal. Nos outros dias as pessoas já vêm de forma natural, porque sabem que o evento vai estar bonito. Se Deus quiser, a gente está dando o máximo aqui para ficar tudo pronto para receber a população mais tarde. A partir de que horas os portões já estão abertos? Às 19 horas a gente pretende começar as apresentações a partir das 20 e 30. Como se diz, se na arquibancada estiver cheia às 20 horas, a gente já começa também. Então, a partir das 19, abre os portões e aí, público chegando, a gente já começa o rodeio.